Sejam bem-vindos ao canal Gifla Show, Flamengo lança novo uniforme número 2 Desfalque no Flamengo, Matheus Cunha titular Novo treinador de goleiro no Flamengo Flamengo e Goiás, quarta-feira, 10 de maio, Brasileirão, às 20h G, com um toque dourado alucivo a histórico de campeão do Flamengo O clube, em parceria com Adidas, lançou na manhã desta quarta-feira o novo uniforme número 2 O que utilizará nas partidas realizadas fora de casa Para este duelo, o goleiro Matheus Cunha assumirá a titularidade da equipe rubro-negra Segundo o jornalista Vene Casagrande Nesta sexta-feira, o Flamengo anunciou a contratação do preparador de goleiro Rogério Maia A pedido do técnico do Flamengo, a negociação ocorreu após o profissional solicitar sua dispensa Do Atlético Mineiro, clube em que estava trabalhando anteriormente O Flamengo entra em campo para enfrentar o Goiás Nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã No Maracanã